Bom sucesso! Oferecimento Tresunto Sadia Crefisa oferece Jornal Nacional Boa noite! Boa noite! Um temporal provoca destruição no sul do Espírito Santo. Seis pessoas morreram e os bombeiros ainda procuram por desaparecidos. O Ministério da Educação reconhece erros na correção de milhares de provas do Enem. E promete resolver o problema até segunda-feira. A rainha Elizabeth II define o futuro do príncipe Harry e da mulher Meghan Markle. O casal deixará de usar o título de Alteza Real e de receber dinheiro público. Um novo tipo de pneumonia deixa os médicos em alerta. O vírus surgiu na China e o medo é de que ele se espalhe pelo mundo. E a volta dos campeonatos estaduais. O Jornal Nacional está começando. Um temporal devastou cidades do sul do Espírito Santo. As autoridades já confirmaram as mortes de seis pessoas. A destruição é tanta que os bombeiros encontram dificuldades para determinar o número de desaparecidos. O carro está sendo carregado, gente. Vamos orar.